Olá a todos! Hoje eu vou mostrar pra vocês vários estilos de bolsas masculinas desde a bem mais versátil que é a mochila até mesmo uma coisa mais sofisticada, mais clássica que é a clutch, que você pode usar aí em locais mais sofisticados também Vamos lá! Bom, na verdade esse vídeo vai ser separado em duas partes Sim, nesse vídeo eu vou falar pra vocês como que vocês podem usar determinados estilos de bolsas diferentes e no segundo, na segunda parte eu vou mostrar pra vocês como que vocês podem fazer uma bolsa bem estilosa, bem moderna eu fiz uma inspirada em uma bolsa que é bastante vendida na loja Forever 21 então eu vou mostrar nesse vídeo vários estilos e no final eu vou contar pra vocês qual será aí o modelo que eu vou ensinar no próximo vídeo então fiquem ligadinhos aí se inscrevam no canal pra estar acompanhando todos esses vídeos combo Bom, a bolsa masculina funciona também como um acessório muito marcante que pode sim possibilitar que você dê uma energia, uma força maior no look mesmo ele sendo mais básico a primeira coisa que você tem que entender é que a bolsa tem que funcionar como algo utilitário que você vai utilizar bastante no dia a dia então você tem que perceber bastante o seu lifestyle como que é o seu dia a dia como que você pode usar essa bolsa quais são os produtos, as coisas que você vai colocar dentro dela se for pra trabalho, eu aconselho você a comprar uma mochila que eu atualmente até comprei uma que é essa daqui que tá do lado não sei se vocês estão conseguindo ver que na verdade é uma coisa muito prática ela é preta então eu aconselho vocês pra trabalhar comprar um tipo de mochila que seja prática ela pode ter sim pega de moda mas que ela seja uma coisa prática, básica então eu aconselho você comprar ou uma cor preta ou um tom de jeans ou um azul marinho tons mais fechados porque eu acho que vai possibilitar você usar com vários tipos de roupas com vários tipos de cores de roupas que você vai estar colocando e a bolsa vai funcionar como um segundo plano porque na verdade como é uma peça pra trabalho você vai usar vários tipos de roupa e a peça tem que ser sim uma coisa de segundo plano realmente não adianta você comprar uma mochila muito colorida muito estampada porque isso em algum momento você vai olhar pra ela e você não vai se sentir confortável com o seu look e não tem nada pior do que você comprar uma peça que você julga ser bacana e chegar no determinado momento você perceber que aquilo não foi uma compra boa eu acho que o grande trunfo é você perceber realmente como é seu guarda roupa como é seu estilo de vida e a partir disso você elaborar aí quais serão os acessórios que você vai compor o seu look seja qualquer tipo de acessório gente, não vale só pra bolsa eu tô falando de bolsa porque é a temática do vídeo mas sempre que você for comprar um acessório seja cinto, sapato, bolsa enfim preste bastante atenção em quais são as cores primordiais do seu guarda roupa quais são as estéticas a estética visual que você quer montar de acordo com o seu look e tudo mais aonde você vai com essas peças aonde você vai usar esse acessório porque é tudo uma coisa que vai trazendo uma combinação então você tem que prestar bastante atenção nisso tem muitos garotos que não gostam de mochila porque dizem que amassa a roupa e tudo mais e traz uma coisa muito esportiva eu discordo totalmente disso eu acho que mochilas tem de várias formas de vários materiais se você é mais casual se você é mais sofisticado você pode sim usar uma mochila mas com outro tipo de acabamento com outro tipo de textura um outro tipo de tecido enfim hoje tem mochilas feitas de couro de produtos mais resistentes com acabamento com zíper com correntes com coisas mais sofisticadas com botões diferenciados com zíperes bem mais trabalhados que dá sim para um cara mais casual fazer uso dessas mochilas um detalhe muito importante se você for comprar mochila dependendo dessa sua preocupação de amassar a sua roupa prefira as mochilas que tem alça superior essa alcinha que você conforme você pode tirar das suas costas você pode segurar ela na mão que também cria um style muito bacana você também pode fazer uso das bolsas de mão essas bolsas tipo essas bolsas de viagem essas malas de mão dependendo da loja que você for você pode encontrar ela no estilo menor que dá para você fazer uso diariamente no seu trabalho na sua faculdade enfim ela é muito bacana porque além de você poder carregar na mão você tem acesso muito rápido às coisas que você que está dentro da bolsa então tipo o celular tocou você quer pegar uma carteira então é tudo muito fácil de você pegar além disso você tirou um casaco você pode colocar em cima é tudo uma coisa que cria um visual diferente cria um visual despojado são esses pequenos detalhes que você acaba não percebendo mas que sim no conjunto da obra ali cria um visual bem despojado eu falo bastante para você perceber muito bem como que é o seu guarda-roupa se você é um cara mais excêntrico mais irreverente gosta sim de um visual mais alternativo eu acho que aí sim você pode brincar com o acessório de acordo com as suas peças do seu guarda-roupa que seja colorida estampada que tenha um acabamento mais metalizado uma costura mais diferenciada porque sim vai ser de acordo com o seu estilo você sabe que você vai encarar isso você sabe que por mais que as pessoas olhem de uma forma estranha tipo uma bolsa sei lá com franja ou com bastante patches ou com bastante spikes você sabe que você está seguro do seu look você está usando uma bolsa de acordo com o seu visual e é aquela coisa né gente que eu sempre falo nos vídeos o estilo ele vem de dentro para fora não adianta você se aventurar comprar uma bolsa super moderna super fashion e achar que aquilo vai te transformar numa pessoa fashion não é assim é tudo uma coisa de dentro para fora então tudo que você for comprar pensa assim quanto aquilo vai deixar você confortável quanto aquilo vai te ajudar no seu dia a dia bom as cluts que são essas bolsas menores que você pode carregar na mão ou até mesmo essas carteiras maiores que é muito mais prático de você usar no seu dia a dia você não precisa levar nas costas a mão é só uma coisa que você carrega facilmente você só vai fazer uso do celular da carteira de pouco dinheiro que você está ali manuseando então há vários estilos de cluts e carteiras de mão que você pode fazer uso dependendo do local que você for eu acho muito muito bacana hoje que os garotos estão cada dia mais fazendo uso de bolsas mais irreverentes não está tendo tanta limitação quanto há tempos atrás porque até mesmo casais que saiam eu percebo que você vê em filme bastante disso o cara nunca quer levar bolsa nunca quer levar carteira coloca tudo para a mulher carregar isso é muito chato então hoje a gente tem que pensar que o homem moderno o homem da moda masculina do futuro ele tem muitas coisas para levar no seu dia a dia porque hoje o homem trabalha vai para a faculdade depois tem um curso faz diversas coisas vai sair com o namorado com a namorada enfim e tem muitas coisas ele precisa de uma bolsa prática uma bolsa que seja usual uma bolsa que atenda necessidades desse homem moderno do dia a dia da correria bom a clutch também tem que ser pensada de acordo com o seu guarda-roupa e de acordo com os lugares que você frequenta se você é um cara baladeiro você vai achar assim uma bolsa mais fechada que tenha um acabamento bem legal que combine com as roupas que você frequente a balada se você é um cara mais minimalista mais clean você pode comprar uma simples de couro preta que eu acho bem bacana ou até mesmo uma que tem um acabamento eu vi uma uma vez que eu achei super bacana que ela era de moletom uma clutch de moletom bem bonita então se você é mais irreverente você pode brincar com as cores com as estampas é tudo uma coisa de acordo com o seu visual atualmente é claro que tem muitos garotos que gostam de fazer essa brincadeira do oposto eu sou todo clean sou todo básico então eu vou comprar os acessórios bem mais marcantes para dar um up no look isso é muito bacana assim como tem garotos que são mais irreverentes gostam de um visual bem mais apelativo e os acessórios deixam sempre mais minimizado compram óculos mais simples sapatos mais simples porque já sabe que tem bastante camiseta estampada calça estampada com acabamentos e padronagens diferentes então é um pouquinho de blue sense um pouquinho de atenção no que você quer e no que você já tem no seu guarda roupa bom gente já adiantando o próximo vídeo eu vou ensinar vocês a fazer uma bolsa inspirado nas bolsas vendidas na Forever 21 então essa daqui foi uma bolsa que eu comprei lá e eu paguei tipo 19 reais 19,90 eu gente adoro esse tipo de bolsa porque ela é super prática tipo eu estou na correria pego as minhas coisas jogo aqui dentro e vou tipo eu gosto de usar ela tanto assim de tirar colo quanto na mão mesmo de uma forma bem mais despojada e através dessa bolsa desse molde eu consegui fazer essa daqui né mais a minha cara que tem uma estampa mais digamos que alternativa uma coisa mais marcada assim uma coisa mais artística todo esse desenho toda a costura toda a modelagem eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo bom gente esse tipo de bolsa como usar sobre como montar looks e tudo mais eu vou explicar no próximo vídeo então não deixe de se inscrever no canal porque tem bastante gente que assiste os meus vídeos e não se inscreve então acaba perdendo um monte de vídeo bacana que eu estou postando aí toda semana é isso muito muito obrigado aí aos 6 mil inscritos o canal chegou a 6 mil inscritos eu estou muito muito feliz gente sério sério mesmo eu estou muito contente não somente com esse número né gente eu sei que tem 6 mil pessoas que acreditam no meu canal aqui no youtube e gente sério eu fico muito muito feliz esses dias semana passada eu tenho um garoto que me abordou no sábado no shopping onde eu trabalho ele estava muito emocionado ele veio falar comigo falando o quanto o quanto de importância o canal tem na vida dele e gente sério eu achei maravilhoso até comentei com uma outra amiga minha que tem canal no youtube a Marília do canal Marilices tipo a minha felicidade porque as vezes a gente faz as coisas aqui tão rápido vai postando e mantém contato com vocês através dos comentários mas quando a gente vê a pessoa ali que assiste o canal é muito muito gratificante muito muito gratificante mesmo vocês não tem ideia do sufoco que é para manter esse canal ativo vocês não tem ideia do cansaço do meu dia a dia como que é corrido então para eu estar fazendo o canal para todo mundo estar aqui comentando participando comigo acreditando em tudo que eu falo aqui de como exponho a moda masculina para mim é muito gratificante eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau